Neste vídeo revelaremos os 17 melhores jogos exclusivos para PS5 que você vai adorar! Se inscreva no canal e deixe seu like! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! A Kraken? Ou, pelo menos, um grande arquivo. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Snickers or pizza. Vamos lá. 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 Um abraço. Um abraço. Vamos lá.